Tem novidade na educação de Pira-Cicaba. A partir de abril, o programa Escola em Tempo Integral, o ET-Pira, ganhará um reforço de peso. Uma parceria com o Senac, que vai oferecer oficinas educativas, recreativas e culturais para mais de 1.200 alunos matriculados em 18 escolas da Rede Municipal de Educação. A assinatura do contrato aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Na oportunidade, autoridades, alunos e equipes escolares puderam conhecer mais sobre os temas e a programação das oficinas. A gente sabe que no período da manhã, elas já têm uma carga de atenção grande. Então, esse momento, no pós-período, ele tem que ser um momento lúdico. Claro, de desenvolvimento, de aprendizagem, mas que seja lúdico. Então, elas vão trabalhar questões como criatividade, uso do próprio corpo, da voz, consciência sobre o meio ambiente, como reciclar materiais, né? Essa coisa da importância da convivência, da cultura de paz, fazendo eles usarem o que eles têm de melhor dentro deles, aproveitando essa primeira infância. Esse é o objetivo dessas oficinas. O anúncio das aulas deixou os alunos empolgados. Eu gosto muito de teatro, essas coisas assim. Gosto muito de informações. Minha professora faz música e eu também queria muito fazer música. Sou muito foda disso. Por isso, estou muito empolgada. Eu estou muito animada para conhecer várias coisas. O projeto mesmo, eu estou muito ansiosa. Eu gosto muito de ensinar meu direito integral. É muito gostoso. Eu sempre vou amar. Que os nossos alunos tenham a oportunidade de ter contato com quem gosta nas diferentes áreas, cultura, socioemocional, as atividades que serão desenvolvidas nessas oficinas e que possam efetivamente se encontrar, sonhar e ter oportunidades. Por exemplo, essa parceria com o Senac, com o Sebrae e com as outras instituições é fundamental para que a gente possa estar mostrando para essas crianças um mundo novo. É robótica, é artes, é línguas. É isso. É preparar essa molecada para o futuro, porque a gente sabe que não é fácil depois. O mercado de trabalho é exigente. E a gente tem que estar com as nossas crianças com a melhor qualidade de ensino possível. E esse projeto vai ser exitoso, tenho certeza. E esse projeto vai ser exitoso.